Está mais difícil conseguir o seguro-desemprego em todo o Brasil. O governo determinou que para ter direito ao benefício, é preciso se candidatar a trabalho em pelo menos três empresas. Pelas novas regras criadas pelo Ministério do Trabalho, quem recusar a oferta de recolocação três vezes, sem justificativa, pode ter o seguro-desemprego suspenso. Algumas das justificativas aceitas são o curso de qualificação profissional, aposentadoria, problema de saúde e endereço de difícil acesso. Mas é preciso apresentar provas para isso. As mudanças são para diminuir fraudes. A responsável pelo Cine de Rolândia falou sobre as novas regras. Houve uma grande mudança na forma de se dar entrada no seguro-desemprego e até mesmo receber. Antes você vinha até a agência, dá entrada no seguro-desemprego, você não era obrigada a ver vaga se aparecesse dentro do seu CBO a salário e CBO a profissão. Hoje você vem até a agência com os documentos que seriam requisição do seguro-desemprego, termo de rescisão, os últimos três olerites, e você dá entrada no seguro. Aparecendo a vaga, você tem que estar indo ver essa vaga e trazendo a carta-resposta da empresa que você foi ver a vaga. São três encaminhamentos que você tem que ver. Justificando esses três encaminhamentos, você passa a receber esse seguro-desemprego. Caso contrário, se você recusar, o seu seguro também é automaticamente recusado e assim você não vai passar a receber mais. E como é que é essa justificativa? Essa justificativa, se você for numa empresa e ou a vaga já preencheu, ou você não está dentro do perfil da vaga, ou se o seu salário for menor do que você ganhava. E está havendo muitas dúvidas em relação a todas essas mudanças, né, Elis? Sim. Inclusive da pessoa também com atestado médico. Se você está saindo da empresa porque você está doente, aí você tem que ir até o seu médico e trazer um laudo médico com o CID. Atestado também não vale, tem que ser o laudo médico com o CID, aí você também vai estar recebendo o seu seguro. Caso contrário, ele vai ser recusado também. Elis, qual foi o objetivo do Ministério do Trabalho em realizar essas alterações? Sim. E essas alterações foi que você não precisa mais ter a preocupação de estar recebendo o seguro, mas sim ir para o mercado de trabalho. Então eles não quiseram deixar o trabalhador sem uma ocupação, seria isso? Sim. Porque, olha, inclusive aqui na agência do trabalhador nós temos várias vagas abertas, principalmente homens. Eles ficam desempregados se realmente eles quiserem, porque as vagas são muitas. Não tem o porquê receber o seguro-desemprego. Não tem o porquê.